Agora vem pra cá porque eu quero conversar com a minha querida Day Oliveira que tem hoje um link privilegiado, tá lá no Balneário Municipal, né minha querida? Bom, eu quero saber primeiramente como que vai ser o atendimento à população e como que vai estar neste final de semana o Balneário Municipal. Oi, Rúdia, olha só, tá bom demais, hein, essa paisagem maravilhosa. Olha, o Balneário está funcionando de quinta a domingo, das oito da manhã até as quatro da tarde. Pra entrar aqui tem que usar máscara, né, se for circular, usar um dos quiosques, né, os quiosques estão abertos também à população, até seis pessoas em cada um. Então, então, Rúdia, é o seguinte, a entrada aqui, ó, cinco reais a inteira, tá, pra quem for maior de idade, dois e cinquenta entrada pela metade. Muito baratinho, né, pra utilizar um dos quiosques a pessoa paga quarenta reais. Agora, vamos lá, eu vou pedir pro nosso cinegrafista mostrar essa bela imagem porque ninguém quer me olhar agora neste momento, a pessoa quer olhar esse rio Sucuriú maravilhoso. O Balneário, ele disponibiliza um número pra atendimento que é o 99153-1229. Então, quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer o agendamento pra vir aqui no Balneário, pode ligar nesse número, eu vou repetir, 99153-1229. Rúdia, é o seguinte, vou passar agora pra previsão, quem quiser vir aqui pra Três Lagoas, vai fazer calor, viu? Volto com você aí no estúdio. Ô, Darius, a gente aproveita que o nosso cinegrafista Max tá aí com você, dá uma passeada, mostra ali também, vê se você consegue mostrar pra gente, a área dos quiosques também, pro pessoal que tá em casa, às vezes, olhando a gente, tá com aquela vontade de poder reunir ali o núcleo familiar e tal. Pode dar uma passeada, mostra pra gente também os quiosques aí, por favor. Vou pedir pra ele tirar essa câmera do tripé, então, pra gente andar um pouquinho. Os quiosques estão um pouquinho distantes da gente aqui, mas eu vou mostrar pra toda a população, pessoal de casa. O Balneário está muito bonito, tá ao lado ali, né? Não vai dar pra gente ver agora, mas nós temos até o salva-vida já esperando a população. Então, vamos andar um pouquinho pra mostrar. Ó, Rude, vai estar muito propício o clima, tá? Porque amanhã vai ter a máxima de 32 graus, no domingo a máxima de 34, então, calorão. Não vai chover, nós teremos aí o céu com poucas nuvens. Será que é possível a gente aproximar um pouquinho ali, Max, pra gente mostrar os quiosques? Como eu disse, Rude, vale lembrar, né? Não é porque o Balneário está funcionando que a população não tem que cuidar das medidas de biossegurança. Tem que fazer o uso de máscara, tem que obedecer o distanciamento. Só vai tirar, é claro, na hora que a pessoa for tomar um banho neste rio maravilhoso aqui no Sucuriú. Parquinho, né? O nosso cinegrafista está mostrando aí. Gente, eu estou vendo que o nosso querido Max está mostrando aí o playground. Rude, vai ficar um pouquinho complicado pra gente se aproximar bem dos quiosques ali, mas eu acho que daqui ele consegue mostrar. Eu vou pedir pra ele direcionar a câmera lá pros quiosques, ó. Então, seis pessoas em cada um, não pode ter mais do que isso, pra respeitar todas as medidas de biossegurança. Agora, Odai... Nossa, eu estou sedentário, o pessoal aí de casa está falando. Essa menina está precisando fazer caminhada, né? Porque, olha só, anda um pouquinho e já fica ofegante. Odai, eu sei que você está aí dando uma caminhada boa. E repórter trebão é assim, viu, meu povo? Volta aqui pra mim. Repórter trebão é assim, ó, que aceita o desafio ao vivo na hora. Estava lá na beira do rio Sucuriú. Não, calma aí, Rude. Vamos lá pro quiosque, então. Vou mostrar o quiosque, mostrar o playground, o parquinho pra criançada. Você vê esse belo cenário, lindo demais, limpo, organizado, pronto pra receber as famílias. Cinco reais apenas a entrada, respeitando todas as medidas de biossegurança. Olha só que cenário lindo, gente. É pra aproveitar que a gente está vivendo esse momento de flexibilização, de abertura novamente, de muitos pontos turísticos, de comércio que estavam fechados durante aí muito tempo, praticamente no último ano inteiro. E agora o balneário está aqui, ó, pronto, limpinho, organizado pra receber novamente a população. E não vamos começar a pisar na bola agora, né? Começar a aglomerar, começar a aumentar de novo os números de casos. Vamos se vacinar sem escolher a vacina, sem escolher a marca da vacina. Agora sim, com um pouco mais de calma, minha querida, respira, Dai. Respira, recupera o fôlego, né? Que eu sei que eu não estava programado. Coitado, essa Dai, eu só meto ela enrubada. Ela não estava programada isso aqui. Mas eu falei assim, não, eu vou botar Dai pra correr, literalmente. Não está com o sapato apropriado, coitado, né? E olha só, Rude. Não está com o sapato apropriado. Então, agora sim, com um pouquinho mais de calma, como que vai ficar o tempo pra esse final de semana? Qual que é a previsão do tempo pra esse final de semana, pras famílias que estão acompanhando a TVC agora, se programar pra quem sabe poder ir no balneário? Olha só, Rude, como eu falei, está propício. Está pra este sábado, mínima de 17 graus, máxima de 32. Não vai chover, então pode vir com tranquilidade aqui no balneário. E para domingo, a máxima está, a mínima em 18 graus e a máxima 34. Então vai esquentar, porque neste momento aqui, a sensação térmica é de 28 graus. E eu sempre erro, quando eu entro no link pela manhã e está muito frio, eu estou com o casaco errado. E quando eu estou num cenário quente, mais uma vez, olha só, com a roupa totalmente inadequada. Rúdio, volto com você aí no estúdio. Dai, fica tranquilo então, faz o seguinte, a partir de agora você já está liberada, cestou geral, pode colocar o que você quiser, até uma roupa mais leve, pode aproveitar o seu final de semana, pode aproveitar o balneário que você está livre, está liberada, tá bom? Hélio e o Max, a partir de agora, vão só aproveitar lá, só vão curtir, porque já estão liberadas, cestou pelo menos para eles, né? Para nós ainda não, né, Rúdio? Para nós ainda não, a Dai já está liberada.